E aí, Tchon! Salve, Raulizante! Tudo bem com você? 30 minutos para fazer essa entrada aqui. E aí, Tchon, como é que vocês estão? Tudo bem? Vocês estão bem? Bem. Nós estamos bem, graças a Deus. Você apresente, Isvô Zay? Sou Rayane. Os cariocas. E você quem é? Eu sou o Felipe. A primeira coisa é que eles são inscritos, né? Eles são nossos inscritos que viraram amigos aqui em Portugal. E nós trouxemos eles para estrear esse tipo de quadro, tipo uma entrevista, alguma coisa assim, mais ou menos. Consiste em mostrar para vocês como que é a adaptação dos imigrantes aqui em Portugal. Como vocês sabem, o Brasil é gigantesco, né? Sempre os portugueses falam muito disso. O Brasil é imenso e tem muita diversidade de cultura dentro do nosso próprio país. Então, a gente vai trazer um pouquinho de vários lugares do Brasil para mostrar para vocês como é essa adaptação. E começamos com o nosso Carioca. Estamos de leve, né? Uma cidade... Tranquilha. Maravilhosa. Sempre com vocês tem a história de vocês e a gente queria trocar uma ideia em relação tipo... A tudo. A tudo que vocês já viveram aqui. A Cláudio vai soltar as perguntas. Ai meu Deus. Surpresa. Surpresa. eles não estão sabendo de nada. Eles não deixaram a gente se preparar, tá? Quanto tempo pra pensar? Porque a pergunta verdadeira vem do coração. Antes de mais nada, já deixa seu dedo no like, já deixa seus comentários aqui, você que é carioca, já deixa um salve aqui, você que quer outra região do Brasil, já deixa também o comentário aqui e bora pras perguntas. Primeira coisa que eu acho que pra muitos brasileiros, eu acho que talvez seja uma das partes um pouco mais difíceis, assim, o clima. O que vocês acharam dessa diferença? É claro que o Brasil é super mais quente, mas tem regiões do Brasil que não é tão quente assim, né? E o que vocês acharam? Foi muito difícil se adaptar a esse novo clima, essa mudança? Pra mim foi, porque eu sou muito friorento. Tô contigo. E nós chegamos aqui no final do inverno e foi bem impactante pra mim. Porque eu já saí do aeroporto com um casaco grande e eu tive que abrir mala pra pegar mais casaco, porque eu estava morrendo de frio. Eu só fiquei com os olhos de fora. Ficou só com os olhos de fora. É sério? É sério? É sério? Primeiro momento, assim, né? Como ele falou, a descida do avião realmente foi muito impactante, mas eu sempre gostei muito do frio. E lá em Macaé, que é o lugar de onde nós somos, na verdade, de onde eu sou, é muito quente, gente. É, tipo, muito quente mesmo. Então, pra mim foi super fácil se adaptar em relação ao frio. Eu adoro o frio e eu acho que a gente ficou muito mais elegante no frio, apesar de ter aquele look básico de chinelo com meia. O calor pra você, então, era uma parada que te incomodava, então. Tipo, você queria morar num lugar mais friozinho, mais fresco. Não vou dizer que incomodava, mas, tipo assim, foi muito agradável receber o frio daqui. Mas e agora vocês se sentem adaptadas? Eu sinto, tanto que estamos no inverno do ano seguinte, né, da nossa chegada, e estou apenas com um casaco e uma... É. Você é o bichão mesmo, hein, Bruna? Um homem que fica com três casacos suavemente, três casacos que é pra aguentar, dentro de casa, tá? Não tô falando fora de casa, não. Lembrando que eles já estão aqui, fez um ano, né? Um ano. Um ano, então só pra vocês terem uma noção de adaptação. Sotaque. Acharam muito diferente se acostumar ao sotaque deles? Sim. Depois de um ano, eu ainda tenho muita dificuldade de entender de certas pessoas. O gerente de onde eu trabalho, ele fala muito fechado, então eu tenho muita dificuldade de entender. Eu tenho que perguntar novamente. Mas é difícil, não é fácil. Acostumar não é tão fácil. É a mesma língua, é e não é, né? É e não é. É e não é. É verdade. É e não é. Porque muda bastante palavra, né? É. A entonação, né? A questão da entonação, do sotaque. Principalmente o começo é mais complicado. Obviamente tem certas coisas que às vezes, muitas das vezes, eu não entendo perfeitamente, mas eu pego o contexto da frase e aí eu percebo o que quer dizer, entendeu? Tipo, mais ou menos assim. Do contexto geral. Do contexto geral. É tipo no inglês, sabe? É tipo no inglês. Entendeu? Não é, Leis. Pra mim o sotaque foi muito tranquilo. Eu vim tão, gente, eu vim tão bem disposta. Eu tô até falando igual. Eu vim tão bem disposta a aderir, abraçar a cultura. Eu vim preparada mesmo pras palavras diferentes. Eu estudei vocabuláriozinho e tudo, não sei o quê. Porque assim, foi muito tranquilo. Foi de boa. Inclusive, quando eu estou no trabalho atendendo as mesas, as pessoas ficam na dúvida. Tipo, perguntam, você é brasileira mesmo? Eu sou. Porque eu não falo igual, eu tô falando aqui normal. Eu falo da forma que eles falam. E eu achava muito bonito, muito charmoso. Então, foi muito da minha vontade de querer falar igual a eles. Entendi. E você consegue, tipo assim, ah, tô aqui falando com vocês, tô falando em português do Brasil. E daí, tipo, de repente, falar em português assim mais de Portugal? Consegue. Acho que consigo. Ah, então dá uma palhinha pra nós aí, pra rede de edição. Ah, eu sou tímida agora. Eu sou tímida agora. Eu precisava conversar com alguém pra vocês entenderem mais ou menos como é que funciona isso na praia. Vou deixar um spoiler aqui. Talvez, depois do próximo vídeo, que vai ter umas coisinhas diferentes, que vocês vão acompanhar, talvez ela se sinta mais solta e vai falar pra vocês. Boa. Fica aí, spoiler. Fica a dica. Fica a dica. Tem que seguir o canal pra poder ficar ligado no vídeo. Uma palavra diferente que teve aqui, que vocês acharam mais, tipo assim, meu Deus, que palavra é essa? Não vale repetir vocês dois. Tem que ser uma de cada um. Ai, gente, vocês nem deram tempo pra gente pensar. Ah, velho. Tem, tem muitas. Caramba, as coisas. Mas uma que você, tipo, falaram aí, tipo, você bugou e fala, nossa, o que que é isso? Você achou realmente estranho. Algo que pra mim foi impactante foi o foda-se. Porque tem um significado diferente. Tem, é, tipo... Tem muito significado. Você pode usar em vários... É, várias entonações. Várias entonações. E eles usam muito, né? E ele, é isso, eles utilizam como se fosse um caramba, um nossa. Nossa. É sério. Putz. Como o varioca fala, né? Mas também, tipo, impressionado. Pode ser pra uma coisa boa, uma coisa ruim. Pode ser pra tudo. Pode ser pra tudo. Pode ser pra tudo. Pelo que eu já escutei de alguns portugueses. Não é aquele palavrão pesadão. Mas, tipo, tem certas horas que você pode falar e tem horas que não, entendeu? E aí muita gente diz que, vamos supor, você tá numa conversa formal e você quer falar, quer expressar isso, em vez de você usar o foda-se, você usa o fogo. O fogo. O fogo. Mas um que eu vi na prática do trabalho que eu, na primeira vez, eu não entendi muito foi bué. 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 Que quando a minha chefe de cozinha falou assim, nós fizemos, nós tivemos uma produção e ela falou, nossa, deu bué. É. Aí eu parei. Analisou. Analisei. Aí eu bué e eu com vergonha de perguntar, mas não tinha como. Aí, o que que é bué? Ah, é muito. Deu muito. Ah, posso aproveitar esse grande. Deu grande quantidade. Posso aproveitar esse grande. Acho que a palavra tem o mesmo significado, mas eu fiquei tipo, hã? Foi tóteo. 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 E o que que é tóteo? Seria tóteo. Como bom em carioca, tóteo. Tóteo? É bué, é muito. É muito. Deu tóteo. Tinha tóteo. Tinha tóteo. Nossa, eu nunca vi esse tema. Gente, eu nunca vi isso também. Tóteo. Vamos falar tóteo. Fica aí um aprendizado pra você, jovem. Gente, depois de quase dois anos eu não sei ver dessa. Tóteo. É pra mostrar volume. Tóteo, gente. Muita comida. Já tá falando português. Tóteo, gente. Tóteo. Por que tóteo? Por que? Por que? Por que é isso? Eu também não. É muito diferente. E olha que nós estamos aqui há dois anos, hein? Tô vendo como sempre tem como aprender mais. Coloca os carriocas. Coloca os carriocas. Coloca os carriocas. Essa é a polêmica, tá, gente? É a polêmica? Treta. Bota aí no... Treta! Momento treta! O que vocês acharam da recepção deles? A gente sabe que eles são um pouco mais diferentes que nós. Nós somos mais calorosos, né? E muitas vezes eles não são tão assim quanto os países mais quentes. É que é da cultura, né? É que é da cultura. É normal. Depois de um tempo você começa a perceber que tipo... É o jeito deles mesmo. Tipo, a gente tem o nosso jeito, eles têm o jeito deles. Alguns a gente sente mais calorosos, outros mais frios, mas como é que foi a experiência pra vocês? Foi de boa. Assim, porque eu também me coloco no lugar deles. Quando eu encontro alguém que tá cansado de ver brasileiro aqui, porque assim, a verdade é que nós somos muitos aqui. É mesmo? Nós somos muitos mesmo. E eles que são daqui, pra eles tem um lado positivo, mas também tem um lado negativo. Então, muitos não gostam. Não é que tratam mal, mas assim, não tratam. Também não tratam bem. É, não tratam bem, mas não tratam mal. Pra nós a recepção foi muito tranquila porque tem muitos portugueses que nos recebem bem, que nos recebem em casa. Nós ganhamos presentes de amigos portugueses e não foi um ou dois, foram mais. Quando eles gostam, eles gostam de verdade. E assim, uma característica deles, eles são verdadeiros ao extremo. Eles vão falar pra você, a verdade na sua cara doa o que doer. Sem enrolaçada. É. Não tem essa de, ah, eu vou fazer um carinho pra poder contar uma verdade. Não. É direto e reto. Pum. E não é grosseria como a gente pensava no início. Como nós dizemos lá. Não é. É realmente aquilo. É da cultura mesmo. Você se acostumar a conviver e observar. Você vê que aquilo realmente é do coração, mas não é maldoso. Sim. É sem dar volta, que nem a gente costuma dar muita volta pra explicar. Aquele jeitinho, aquela delicadeira. Não. É direto e reto. E tipo, se você não gostar, eles entendem realmente que você não gostou. Você fala, olha, não é assim que se fala. Aí eles explicam, não, mas é porque nós falamos assim e tal, não sei o que. Sim. Mas como um todo, pra resumir, a recepção aqui em Portugal, em relação a calor humano, é isso. Não espera o calor humano que a gente tem de esse aqui, beijo, abraça aqui. É. Não vai ter. Mas fomos muito ajudados por portugueses. Muito, muito mesmo. Eu posso resumir que nós fomos muito bem recebidos por Portugal como um todo. Mas também tem as situações que não são tão agradáveis. Isso é fato. Isso existe. Mas eu acho que a quantidade de portugueses dispostos a ajudar, na minha experiência, no pouco que eu vivi aqui, ainda foi maior do que as pessoas dispostas a derrubar. Ainda bem. Ainda bem. Eu acho que as situações desagradáveis, elas vão acontecer em qualquer lugar do mundo. Exatamente. Do momento que você sai do seu país e vai pra um país estranho, pra ter uma vivência nova, vai acontecer. Sim. Você sempre vai topar com uma pessoa que tá mal disposta, que não é tão educada. Isso é normal. Mas quando gostam, também gostam demais. E fazem de tudo pra te agradar. E quando não gostam... Não gostam de verdade. Não gostam de verdade. É poucas ideias. É notável. É notável. É que quando não gostam, vai embora. Melhor você juntar seus pines de bunda e ó... Pimba. Comidinhas. Gostaram? Acharam muito diferente? Fala um prato que vocês mais gostaram, assim. Prato? O fundo. Bem cheio. Não, mas gente, foi uma brincadeira, mas isso é uma brincadeira com fundo de verdade. Os pratos aqui são muito bem servidos. São mesmo. É verdade. São muito bem servidos. Alô, galera de touro. Vem pra Portugal, que vai se dar bem. Salve pra você que come pra caramba. Tá bom isso aqui em Portugal. Eu não achei... Outra dica, não é caro. Não é caro. Não é caro. Portugal se aproxima muito. Na minha opinião, tá, gente? Vale lembrar. Na minha opinião, Portugal se aproxima muito e tem muita coisa gostosa demais. E como quem está no Brasil e nunca veio, acho, né? Eles só comem bacalhau. Eles só comem bacalhau. Não. A comida do dia a dia deles não é bacalhau. Não é bacalhau. Não é bacalhau. Não é bacalhau. Mas, assim, o que eu mais gostei aqui, sem sombra de dúvida, foi a francesinha. Nossa. Ah, é francesinha, gente. Braba, braba. Se vocês vierem em Portugal, duas coisas. Duas coisas. Tem que vir no Porto e tem que comer francesinha. Verdade. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Francesinha ou pastel de nata. Isso. E o pastel de nata, que é... Isso que é muito típico também. E é sensacional. Nossa, eu sou muito bacalhau. Já dá vontade de comer, só te falar. Daqui a pouco a gente vai comer uma, tá bom? Fica tranquila. Fica tranquila. Bom, e costumes daqui, o que vocês acharam de diferente? Porque, assim, cariocas gostam muito de praia, certo? Ui! De vez em quando. Saudades. Saudades. E aqui, como é muito mais frio e a água realmente também é gelada, mesmo no verão, geralmente eles vão muito em parques, né? Como nós estamos aqui hoje, eles vão muito em parques, frequentam bastante. Eu percebi que, pelo menos pra mim, eu acho que eles não são muito de shopping também, aquela coisa tipo... Shopping pra turistas. Shopping pra turistas. Shopping pra turistas. Paulista é chopeiro mesmo. Paulista é muito de shopping. É o rolezinho. É o famoso caroço, né? Shopping pra paulista e carioca. Eu passei a ter costumes que eu não tinha no Brasil. De ir num parque, de... Como a Rayane diz, é praticar o deboísmo. Sim. No Brasil, nos finais de semana, a gente tá sempre... Tá sempre querendo ir pra uma festa, ir a uma praia, reunir os amigos, ir em casa e fazer... Não que aqui a gente não faça, nós fazemos. Porém, um parque, ter um final de semana mais calmo. Sim, sim, sim. De ler um livro num lugar bonito, de ver o pôr do sol em diversos pontos da cidade. Pra fazer esse maquiaio, vai ficar sem o livro. É, até por conta da segurança, né? Sim, eu acho que aquilo é... Isso. Isso te transmite esse livro da vida. Influencia, é, é. Nós demoramos a andar sem olhar pra trás. Foi mesmo. Foi mesmo. E olha, o costume... Aproveitando ainda o gancho da pergunta anterior. Eles comem muita sopa, antes das refeições. E um costume que eu achei muito engraçado, que eu realmente não tinha esse costume. Mas aqui eu acabei aderindo, porque... Até porque... Gostei. Sim. Que é tomar o café na rua. Muito café. Tomar o café na rua. Você tem cafeteiro em casa, tem pó de café em casa, tudo em casa. Não, mas é o prazer de tomar um cafezinho na rua. Sentar numa esplanada. E é literalmente um cafezinho e começa o dia. É verdade. Pode tomar café em casa normal. Vai pra rua, vai tomar um cafezinho. Mas o que eu sinto falta, que é uma característica muito de carioca, não sei se em outros estados do Brasil são assim também, mas o carioca ele anda muito de Havaiana. Sim. Verdade. Anda muito. E eu sinto muita falta de ir pra todos os lados de Havaiana. Aqui não dá por causa do frio, eu sinto muito frio nos pés, então eu não consigo usar Havaiana. Produção, foi mal se ficou escuro aí um pouquinho antes, é porque o ISO não tá automático, então deve ter escurecido porque o dia escureceu. Explicações aí, mas a vida segue. Mas isso não é o lado negro da força chegando. É isso, é isso. Salve Havaiana, patrocina o Raulizante. Salve. Quero muito agora. Diminui o preço da Havaiana aqui na Europa, que é caro demais. 50 conto. Você é doido. É, já fica uma dica pra você aí que vem do Brasil. Traz pra gente. Vamos morar, não sei o que. Traz Havaiana. Traz pra gente, traz pra você e traz tipo umas três separadas pra se arrebentar se eu já tenho. É isso aí. Porque a Havaiana top aqui, a top que é a baratinha aí do Brasil, é 32 euros. É 32, é isso mesmo. Converte pra real 32 euros. Uma mudança positiva. Uma mudança positiva do que vivia lá pro que vive aqui. Exatamente. Qualidade de vida. Qualidade de vida e segurança. Segurança. Seu direito de viver bem exercível. Mudança negativa. Uma coisa que você sente falta, não sei. Família. É a distância da família. A gente aprende a dar muito mais valor. Até as pequenas coisas que a gente passava em casa. A gente passa até a sentir saudade das brilhas, das confusões. É, é mentira. A saudade de ter uma treta com o meu pai. Exatamente. Nunca tretou com o pai, mas saudade de ter uma treta. E olha, isso aí é balado. Eu tenho uma situação que eles ainda não têm, mas eu sou pai. E eu sinto muita saudade da minha filha. Maria Clara, papai te amo. Oh meu Deus, meu Deus. Isso, cara. Horário comercial, bicho. Não pode ficar fazendo essas coisas. A família é o que mais faz falta. A gente aprende a dar muito mais valor. Realmente, aquele ditado é certo. A gente só dá valor quando perde. E realmente, a distância de casa, não de casa em si. Porque eu acho que a mudança, ela muda muito a gente. Ela molda muito a gente. Mas a saudade de casa, dos avós, dos pequenos principalmente. Como ele falou da filha. Dos priminhos, dos afilhados. Eu acho que é um tipo de coisa que você nunca vai ter como se acostumar a ficar sem. Eu acho que é a única coisa. Aquele tempo que as coisas vão acontecendo, a gente está longe e a gente já perdeu. Sim, sim. Mas no geral, tem valido a pena? Tem gostado? Tem. Muita coisa. Para mim, mudou a minha vida completamente. Foi uma busca de conhecimento, foi uma busca de profissionalismo. E mais importante, uma busca de segurança e qualidade de vida. Esse casal é muito querido, né? Eu lembro quando eles chegaram em casa, eles falaram assim, Oh, vocês são reais e tal, não sei o que. Foi, foi mesmo. Eles abriram a porta e foi... Caraca, vocês são de verdade, velho. A gente agradece o carinho aí, a atenção, o tempo. Que lindo, a gente agradece. Nós que agradecemos. Eu espero que vocês aí também tenham curtido esse vídeo, esse formato. A gente vai trazer mais galera aí de outras localidades desse mundão. Fique ligado. Um mundão chamado Brasil. Deixa aí suas sugestões, dúvidas, perguntas, algumas questões que não foram faladas aqui que vocês querem discutir aí nos comentários com muito respeito, né? Se inscreve no canal, gente. Dá aquela inscrevida, cara. Se inscreve no canal. Compartilha. Acompanhar mais uma verdade no uso e curto. Dá aquela dedada, cara, gratuita. E se você também, como eles querem vir para Portugal, sigam realizando para terem as melhores É isso, cara. Falou Rio de Janeiro. Salve, Rio de Janeiro. Grajaú, Tijuca, meia. Macaé e das outras. Estamos aqui representando. Ah, eu vou falar para a tua. Para a tua. Mais dois minutos para acabar a bateria, viagem. Mais dez, mais dez, mais dez. Mais dez, mais dor. Isso é a coisa que a gente mais acha engraçada que eles falam. Mais dois, mais três. Mais doze, mais três. Dez mil. Quando é que custou isso? Dez conto. O carioca come. O carioca é. Dez conto é festa. Tchau. Parou? Marra é.